Fala senhores, vocês estão bons? Eu estou bom, cumprimento os senhores com a santa parte de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Galera seguinte, vamos lá, o Iveco ficou pronto, a gente montou, acabou de dar uma volta, acabou entregando ele, vocês lembram que eu desmontei esse caminhão aqui, vamos ver como é que ficou funcionando, o VM também ficou pronto, já vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos subir aqui dentro aqui, olha aí pessoal, ó, vamos. Vamos testar a partida. Olha aí pessoal, tá vendo? Funcionou perfeito, não deu vazamento, a gente já andou com o cliente, testou, tá ok, perfeito. O negócio é o seguinte. Qual que é a maior dúvida que o pessoal tem do ponto? A maior dúvida que o pessoal tem desse motor é o ponto. Vou deixar um link aí, é só vocês irem lá, vai ter a descrição do ponto certinho. Então é mais um cliente satisfeito que a gente está entregando o serviço hoje e a gente já vai entregar o serviço do VM também, beleza? Então daqui a pouco a gente vai testar o VM. O caminhão ficou bom, Coelho? Ficou bom. Nós tivemos que fazer uma mangueira três vezes. É. E aí, senhores, vocês estão bons? Hoje foi o dia de entregar o serviço, ó. Vamos entregar o VM agora. Vamos testar o VM. O pessoal estava perguntando qual que era o problema do VM e tal. O problema era o eixo virabrequim que estava errado. Colocaram o eixo virabrequim do Volkswagen, que também é a MWM. E por incrível que pareça, a diferença não casou. E pensa numa rua apertadinha essa aqui. Essa rua aqui dá pra fazer uma história. Olha ali, ó. Galera, filma ali, filma ali. Tá vendo esses dois carros parados aqui na esquina? Se a gente bater neles, quem que tá errado? É nós que tá no caminhão? Ou é os carros que tá na esquina? Fala pra nós. Conta pra nós, por favor. Às vezes tem um especialista em... Em trânsito aí. Tem um amigo meu que é especialista. Ele deu aula pra mim de autoescolha e agora eu tô habilitado. Ah, o Coyada tirou a carteira, galera. O Coyada tá habilitado agora. Agora ele pode dirigir o carro. Caminhão. Caminhão. Caminhão pode também, né? Guarda que não pode pegar. E aí, pessoal, ó. Tá funcionando. Vai testar se ele tá bom de força. Eu vou ter que sair lá na outra rua, lá na frente. E mesmo assim, decorreria de ter carro parado lá. Porque... Tá foda. Nós já entregamos o Ivepo. Agora nós tá entregando o VM. Daqui um dia nós entregamos a ex-esposa. Nós tá doido pra entregar a amante pra vocês. A amante, capaz que aqui uns dias nós já tá começando a... Pra mexer dela. É. Pode ir. Aí... Não, cusco. Que o final é entrega a amante pra vocês. Né? E essas ruas apertadinhas... Ai, ai, ai. Os caras... Tirei o fino do carro ali. Tirei o fino do carro ali, ó. Parece que eu gosto dela, ó. Da cota. Com kit gás. Essa aí dá pra virar. Na BR, não é, Vorta? É. Fala, galera. Beleza? Cês tão bom? Né? Voltou por cá. A gente parou. Deu uma basculada. Deu uma conferida. Tava dando uma soprada. A gente resolveu dar uns reapertos nas mangueiras. Pra gente dar aquela volta. Olha aí. Nada de vazamento. Zero. Sequinho, sequinho. Agora... É. Vamos terminar o rolê. Nós vamos terminar o rolê agora. Pra gente poder... Entregar o veículo pro dono. Tá? Lembrando, galera. Cês lembram? Esse motor. O jeito que ele chegou aqui pra gente. A forma que ele tá indo embora. Olha aí, ó. Pintadinho. Filezinho. É isso. Parabéns, Paiada. Sou o Paiada que montou ele. O Paiada tá ficando um mecânicozinho top. Né? Né? Deu uma paradinha de frente. A Mixubishi Motors. Aqui em Dayatuba. Ó, daquele que oferece. Né? Oi, Lívia. Na hora das gravação. Oi. Mas eu sou seu pai. Desde quando você nasceu. Aí ela perguntando se eu sou o pai dela. Claro que sou. Hã? Beijo. Tchau. Deus abençoe. É isso aí, galera. Apertamos. Agora vamos seguir viagem, né? Paiada, mas vai viajar pra onde? Aham. Pro Acre. Pro Acre? É. Por que que você fala que vai lá pro Acre? Porque é longe. Porque é longe? Mas quem tá lá no Acre acha que São Paulo é longe. Isso aí, ô, lá na rua de Minas e de São Paulo. É relativo, né, velho? É relativo. Você trancou do lado de lá? Vou ver lá. Tá, eu tô filmando você. Vamos conferir lá. Trancou, coiado. Trancou. É isso aí, galera. Agora a gente vai... Nossa. Caiu tudo aqui. Gente do céu. Mas, ô, palhada aqui. Vamos dar partida. Vamos conferir se tá no ponto morto. Tem que fechar a frente lá, fiote. Vamos dar partida. Não tô acertando a chave. Segura aí, coiado. Não tô acertando a chave, meu. Oi. Eu não pegava, né? Antigamente, quando ele chegou pra nós, eu não pegava. Que legal. Agora, com os dois sensores ligados, ele pega. Que legal. Pessoal, fica a dica aí. Quem acha que os rem da fremda é tudo igual o fogo. Com o fogo. Não dá a dica, ó. Não é tudo igual, não. E o mineirinho tá sabendo passar marcha no PM. Pra acabar um trem terço. É isso, galera. Lá na oficina a gente se encontra. A gente bate aquele papo, abraço. Pra vocês já se inscrevam no canal. Não se esqueçam, ó. Tupor 40. 10, 11, 12, 13. Vá da loja pro Mercado. Você ganha desconto, tá? Eu sou em elevador, eu sou bagunça inteiro. Não se esqueça da Ribeira. Equipamentos com jacaré, equipamentos de grau. Tudo top. E pra tirar aquela falha do caminhão e aquele diagnóstico seguro. Vocês já sabem aonde procurar. Que é a Tecnomotor. Pensou em peça? Peça, velho. Aqui tem. Abraço. Disflex? Ah, a Disflex lixa o mundo, velho. A Disflex lixa o mundo. Lá tem material pra lixar o mundo. É isso aí. Quem mande? Ah, é só lixa até a mão do Baiana pra ficar limpinha. A Sabó? A Sabó fabricando juntas para juntar o proprietário ao seu mecânico. Não tem nada pra falar, fica falando mais diferente. Não, e a Boxer solda. A Boxer e medo que a Disflex corta. É, ué. Um mandando serviço pra outro. Exatamente. Abraço pra vocês.